Olá meus amores, Pró Maria em mais um momento de conhecimento aqui com vocês. E aí meus amores, já arrumaram o materialzinho de vocês, aquele caderninho aí, olha o caderno, lápis, apontador, borracha e principalmente o que? A nossa garrafinha de água. Quem for dar aquela beliscadinha, aquela merendazinha aí, olha, deixa também tudo aí bem pertinho, para não perder nadinha aí da aula da Pró Maria, não é isso? Bom, a Pró Maria, a gente até prendeu o cabelo dela aqui para mostrar, brinquinhos novos de Pró Maria. Mas vamos começar aqui a nossa aula, né? Segurar a empolgação da Pró Maria, porque vocês sabem, né? Animada aqui só eu, né? Você. E aí, como é que vocês deixam todo mundo animado? Se tiver alguém com preguiça, olha, sacode logo e tira essa preguiça de perto de vocês, tá? Olha, tira a preguiça e vamos começar a nossa aula, tá bom? A Pró vai colocar aqui o material para vocês. Olha só o tema da nossa aula de hoje. Profissões do campo e da cidade. nossa aula de número 179. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria Moreira aqui para vocês, meu terceiro ano. Bom, e olha só o tema da nossa aula de hoje. Profissões do campo e da cidade. Bom, já tem até o spoiler aí, né? Que dá para a gente começar a compreender mais ou menos aí o que será da nossa aula de hoje. Tem aqui uma imagem aqui nessa parte, né? De baixo, uma casa no campo, né? O que seria aqui para representar uma casa no campo. Tem uma plantação aqui, não é isso? A gente não sabe necessariamente o que é. Uma parte aqui, né? Como se fosse um lago ou um rio que separa essas duas regiões. E do outro lado, vários edifícios. Tem até uma área verde aqui, não é isso? Mas a gente sabe que o que predomina aqui é o que? Olha, as grandes construções. A gente já consegue observar algumas diferenças aqui entre elas, né? As construções mais juntinhas aqui. Aqui só tem aqui, né? Essa residência, né? Com esses outros galpões. E a gente já consegue perceber, né? Que existe uma diferença muito grande entre esses dois espaços. Mas, né? Já sabendo das diferenças que existem aí entre esses dois espaços, vamos falar sobre uma outra coisa. As profissões do campo e da... Voltei para vocês. Para tomar uma aguinha rápida. Bom, há pessoas, gente, que moram na cidade e outras que moram no campo. E isso é nítido aqui, né? Na nossa cidade. A gente sabe que existem as pessoas que moram no centro da cidade. Tem pessoas aí que moram nos bairros mais distantes, bairros mais periféricos. E as pessoas que moram aonde? As pessoas que moram, né? Na zona rural, nos distritos. Inclusive, a Prata está sempre falando aqui com vocês sobre um distrito específico, que é o que ela conhece muito mais, que é justamente o distrito da Matinha. Mas, né? Essas pessoas que moram aí nessas diferentes regiões da nossa cidade, elas se encontram durante o dia, mas também possuem o quê? Olha, modos de viver diferentes, né? E a gente sabe o seguinte, que as pessoas que moram na cidade, elas vão formar o quê? A comunidade urbana. Já as pessoas que vivem no campo, nos distritos, na zona rural, como vocês preferirem chamar aí, formam o quê? A comunidade rural. rural, né? E, obviamente, né? Por serem locais diferentes, né? O modo de viver, ele é o quê? Diferente. E aí, na imagem, que a Prata trouxe, né? Tem esses dois desenhos. E aí, nos dois, a gente sabe que existem o quê? Particularidades. Em um tem esses edifícios, né? As casas já são mais próximas. No outro aí, né? Tem as plantações, o que permite que as casas, elas sejam mais distantes, porque tem a área aí de quê? das plantações, tá? Bom, na comunidade urbana, né? Que é aqui o centro da cidade, né? Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum, né? Bom, o quê, por exemplo? Alguns serviços como eletricidade, água, esgoto tratado, transporte coletivo, comunicação, rede de bancos, e um comércio muito variado, né? Bom, essas coisas aqui, né? Que a Prata está dizendo, olha, essas coisas que são comuns aí na zona urbana, né? Por exemplo, eletricidade, a gente também encontra aí na zona rural. A água, a gente também encontra na zona rural. Esgoto tratado. A rede de esgoto, né? Em sua grande maioria, ela se concentra onde? Olha, na zona urbana, nos centros aí da cidade. Inclusive, existem bairros, né? Que não são poucos da nossa cidade, que não possuem o quê? Esse esgoto tratado, que não possuem aí nessa rede de esgoto. E que, infelizmente, o esgoto fica aí a céu aberto. Transporte coletivo, né? Que são os ônibus, né? Que é justamente esse, o transporte que move as pessoas, né? De um local para outro da cidade. E esse transporte coletivo também, né? A gente encontra aí na zona urbana. Não com tamanha facilidade e diversidade, como a gente encontra aqui no centro da cidade. Comunicação, né? A questão dos telefones. E hoje, com aparelho celular, né? Ele pode estar em qualquer lugar, inclusive também na zona rural. As redes de banco, a gente sabe que os bancos, eles ficam concentrados ali, né? Na parte central da cidade e o comércio, né? Na zona rural tem comércio? Tem. Mas a variedade do comércio, ela fica onde? Na zona urbana, nos centros aí das cidades, tá? Vamos lá. Bom, nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem juntos uns dos outros, né? Como a gente, inclusive, vê aqui nessa imagem. E se a gente começar a observar, né? Para quem mora aí na zona urbana, até porque essa aula, ela chega tanto para quem está na zona urbana como quem está aí, né? Na zona rural. Por que a Pró sabe disso? Porque, olha, estamos sendo transmitidos também pela TV. E vocês sabem, a Pró está sempre falando aqui com vocês, né? Com relação à TV. Mas, né, ah, essas casas mais próximas são características o quê? Da zona urbana. Por que as casas, elas são construídas mais próximas umas das outras? Porque o espaço, ele precisa ser aproveitado da melhor forma. Então, é só a gente pensar num prédio, tá? Num edifício, como você quiser chamar. Bom, ali eu poderia construir uma casa, mas se eu faço uma estrutura e construo várias uma em cima da outra, eu vou ter o quê? Um maior aproveitamento. Não entendeu o que a Pró quis dizer? Vamos pensar no armário da cozinha de vocês, certo? Se eu coloco uma vasilha de margarina aqui, né? Pronto. Tá, ela ocupou espaço. Mas se eu tenho 10 vasilhas e eu coloco todas as 10, uma do ladinho da outra, elas vão ocupar muito mais espaço, não é isso? Mas se eu pego essas 10 vasilhas e vou empilhando uma em cima da outra, né? Obviamente, eu vou conseguir colocar mais vasilhas ainda dentro do meu armário. É exatamente isso que acontece com as casas, né? São todas bem juntinhas, são bem mais próximas umas das outras. E os edifícios, os prédios, né? Eles são vários andares um em cima do outro para aproveitar o quê? O espaço. Então, se constrói para cima, né? Então, vamos lá. Seguindo a nossa aula. Bom, a zona rural, que também é chamada de campo, né? Bom, e vocês já sabem disso, é a região que fica afastada do centro da cidade. As pessoas vivem no campo, em sítios, chácaras, fazendas e outras coisas. Essa imagem aí, né, que é do jornal Grande Bahia, tem várias imagens que a Pró usa desse jornal, tem excelentes imagens da nossa cidade. Bom, essa imagem aí é justamente de uma época, se eu não me engano, de inverno. E aí, as estradas, né? Os caminhos, as estradas, eles ficam difíceis o acesso. E aí, essas máquinas passam aí justamente para melhorar o acesso. Aí, em São José, né? E aí, próximo, né? Tinham vários buracos. E aí, essa máquina, ela passa justamente para melhorar aí o acesso, né? Feira de Santana, ela está crescendo, crescendo, crescendo. E hoje, né? Os distritos, eles já não ficam assim, tão distantes, né? Da zona urbana. Então, o Novo Horizonte, por exemplo, já fica bem próximo aí, né? Da Matinha, de São José e outros, né? O Feira Sete, que já fica próximo aí, né? De outros distritos. Então, Feira está crescendo. Mas isso não quer dizer que Feira não tem zona rural. Tem sim, e vão aparecer várias imagens aqui, né? Durante a nossa aula, tá? Bom, as casas da zona rural não são construídas uma perto da outra, né? Como a Pró falou aqui da zona urbana. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando o quê? Da lavoura e do gado. Bom, isso não quer dizer que, e é comum na nossa cidade, que as pessoas vivam, né? Tenham a sua residência aí na zona rural, mas trabalhem aonde? No centro da cidade. Retornem aí no final do seu expediente. Mas ainda é muito comum que essas pessoas que moram aí na zona rural, elas cuidem de quê? Cuidem da roça, cuidem da lavoura, né? Cuidem do gado, das galinhas, né? De porcos, carneiros. A depender da região, a depender, né? Da pessoa e do que ela tem aí na sua propriedade, né? Vamos lá. O trabalho no campo, né? Está relacionado à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, né? Três coisinhas que vocês já ouviram a Pró Maria falar aqui. Então, isso aqui é mais o quê? Uma retomada aí de conhecimento para vocês, né? O trabalho no campo está a agricultura, né? Que é o plantar, o colher, lembram disso? A pecuária, que é o quê? Olha, ó, cuidar dos animais, né? Você ter um animal ali para abate. E o extrativismo, que é você fazer o quê? A retirada aí de algumas coisas da natureza. A gente já estudou essa questão do extrativismo mineral, vegetal, lembram disso? Pois é. A agricultura, gente, evoluiu ao longo da história. A gente já sabe disso aqui também, né? Pois graças ao quê? As novas tecnologias e conhecimento. Inclusive, em uma imagem aí anterior, a Pró traz a imagem ali de um trator. Lembra quando a gente estava falando sobre meios de transportes? Pois é. Olha só a evolução. Hoje a gente tem aí, né? Esses maquinários que fazem várias coisas e que facilitam muito aí a agricultura. O que é ar o chão, né? As colhedeiras, que são máquinas que fazem aí a coleta de determinados produtos, né? Provenientes da agricultura. Temos a máquina ali que vai bater o feijão, que vai debulhar ali o milho. E várias outras máquinas. É uma infinidade de máquinas, né? Quem vai aí à Esporfeira, né? Antes do período pandêmico, né? Antes da pandemia. Tinham várias máquinas. Eu, particularmente, ficava encantada com a quantidade de máquinas e como aquelas máquinas facilitam o trabalho agrícola. Mas, obviamente, que nem todo mundo vai ter condições, principalmente os pequenos agricultores. Não vão ter condições aí de pagar para ter uma máquina daquela ou pagar por horas, né? Do serviço ali daquela máquina. E aí, mesmo assim, existem outras tecnologias. Tecnologia no plantio, tecnologia aí no manuseio de determinadas plantas. E isso aí também é tecnologia. Porque tecnologia, gente, não é só máquina, não, tá? Existem outras coisas aí que são tecnológicas também. A questão do adubo, né? Do manuseio, de ferramentas. Tudo isso aí é tecnologia, tá? Bom, novas tecnologias contribuíram aí para diversas etapas da agricultura. Atualmente, para preparar a terra, plantar e colher, há alternativas tecnológicas, como a rotação. Lembra que a gente falou sobre isso aqui? Que é você plantar rotação. Você planta um determinado... A determinada planta aqui agora. E aí, daqui a um determinado período, né? Que você volta ali para aquela terra. Mas isso é a rotação. Tem também a questão da irrigação, né? Olha, é... A fertilização do solo, né? Por meio de máquinas. Ou a fertilização aí por produtos orgânicos. E produtos químicos também, que a gente sabe que acontecem, que fazem parte aí, né? Dessa questão tecnológica. E tudo isso aí é para justamente auxiliar o homem no quê? No plantar e no colher. Então, se a gente der aquele Google esperto aí, fizer uma pesquisa, a gente vai saber que existe uma gama enorme aí, né? De tecnologias. Bom, muitas técnicas tradicionais ainda são aplicadas, né? Porém, nas grandes propriedades agrícolas, os tratores e inovações tecnológicas são responsáveis por grande parte do trabalho, né? E até porque faz... É muito comum, na verdade, na nossa região, né? Esse uso do trator. Existem aí maquinários enormes, mas que na região de Feira de Santana, né? Porque Feira, ela tem como base aí o comércio, né? A questão da agricultura, ela acabou meio que ficando para segundo plano. Mas em outras regiões, existem outros maquinários. Em Feira, né? O que é que aparece muito aí com essa questão da tecnologia, né? E técnicas, né? É justamente o que? O trator. Existem algumas inovações tecnológicas. A Universidade de Feira de Santana e a UFRB trazem aí várias inovações sempre. Mas, no entanto, né? O que é muito comum aí, né? Que a gente vê como um avanço é justamente o uso do trator e de algumas máquinas mais simples. Mas nem só, né? Da agricultura vive o feirense, né? A pecuária também. A pecuária é uma atividade econômica voltada para a criação, como a Pró falou, e reprodução de animais, né? Os quais são destinados, né? A produção de alimentos e matéria-prima. Como assim, Pró? Pois é, o chifre do boi, ele é utilizado aí, né? Tem algumas pessoas que fazem o tratamento e que dão esse chifre aí justamente para cães, para limpar aí os dentes dos cães. O couro é utilizado, os ossos são utilizados e várias outras partes aí do animal. A carne, a gente sabe, do consumo, né? A Pró tá falando aqui do boi, mas a gente tá estendendo aí, né? Para outros animais também, né? Então a gente sabe que a pecuária, obviamente, ela é muito presente na nossa cidade. Tanto que tínhamos uma região aqui, né? Da comercialização do gado. Feira surgiu dessa comercialização aí de gado. Feira surgiu a partir do comércio e o pecuário, né? E só que é super interessante, mais uma retomada de conhecimento aí para vocês, né? Bom, assim como na agricultura, a pecuária aprimorou suas técnicas, né? Aplicando ciência e tecnologia no manejo de animais e na produção de seus derivados, né? Ah, tem o leite, olha, o queijo, a manteiga, tem o mel, né? Olha, tem a farinha. Então, quantos derivados aí, né, gente? Que a gente poderia ficar aqui citando que vêm de quê? Da agricultura e da pecuária, né? Olha, tem o flocão lá que a gente lembra da recita do cuscuz. Pois é, tudo isso aí vem de onde? Da agricultura e da pecuária, né? Então, os recursos aí da natureza, o solo e tantos recursos aí que a gente precisa e lembrar que a gente precisa cuidar de tudo isso aí, tá bom? Vamos seguindo aqui. Já o extrativismo, como a gente falou ali, né? Que a Elencou que tinha a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O extrativismo é a atividade que consiste em extrair da natureza recursos vegetais, minerais ou animais. Lembra que a Pró falou isso aqui com vocês? Pois é, se for recurso vegetal, né? A gente pode ir ali na floresta, as árvores que estão ali, né? O pessoal que trabalha com seringueiras, minerais, né? Lembra, né? Do petróleo, o que mais? Das pedras aí da natureza. Lembra que a Pró falou com vocês, né? Sobre a pedreira lá em São José das Itapororocas, né? Que a Pró falou daquela pedreira, trouxe até a imagem aqui pra vocês. E os animais que tá evidente aí na imagem, né? Olha só, a pesca, né? Você tirar da natureza, né? Extrair da natureza vegetais, minerais ou aí animais, tá? Bom, de acordo com pesquisas do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2015, né? A maior parte da população brasileira, ela vive aonde? Em áreas urbanas, ou seja, nas grandes, né? Nos grandes centros das cidades. Nas épocas de 1970 e 1980, o Brasil sofreu um intenso processo de êxodo rural. Pra quem não sabe aí o que é êxodo rural, né? A Pró vai explicar pra vocês. O êxodo rural, na verdade, é a saída aí, como tem aqui nessa imagem, das pessoas do campo, né? Para a cidade, né? Que a gente chama aí de cidade, que na verdade tudo é a cidade. Mas essas pessoas saem do campo e vão aí para a zona urbana, em busca de quê? De melhores condições de vida, de melhores condições de trabalho, né? E por que que essas pessoas começaram a sair? Grandes estiagens, né? A mecanização da produção agrícola, né? Como assim a mecanização? A chegada aí dessas máquinas fazia com que esses trabalhadores do campo, eles já não tivessem, né? Mais aquele emprego aí, eles saíam do campo e iam aí, né? Para os centros das cidades em busca de oportunidades de trabalho. Hoje, o deslocamento do campo para a cidade, ele continua, porém, menor. Até porque a quantidade de pessoas, como a gente viu aqui na pesquisa do IBGE, a quantidade de pessoas que moram ainda no campo é bem menor, porque grande parte delas aí saíram do campo e foram para o quê? Para o centro aí das cidades, né? Bom, eu acredito que a maioria de vocês aí devem conhecer alguém que saiu da zona rural e foi para a cidade. Agora, né? Com tanto avanço tecnológico, né? Com a questão da violência, com o fluxo de pessoas, a movimentação, também está acontecendo o movimento contrário. Existem algumas pessoas que estão preferindo sair dos grandes centros e ir justamente para o campo em busca do quê? Da tranquilidade. Então, eu, Pró Maria, se eu pudesse escolher, né? Eu voltaria a morar no campo justamente por conta da tranquilidade, porque eu gosto mesmo daquilo ali, sabe? Eu gosto de acordar na tranquilidade, mesmo a Pró Maria sendo assim bem agitada. Gosto da tranquilidade, gosto dos animais, gosto da movimentação do campo, né? Muito mais do que da cidade, que é muito mais veloz, né? Digamos assim. Mas vamos continuar aqui. Bom, nas cidades, olha só a imagem de Feira de Santana, né? Um monumento ao caminhoneiro aqui. Nas cidades, as principais atividades econômicas que encontramos são as ligadas à prestação de serviços e ao comércio. Como exemplo de serviço, temos a administração pública, né? A gente sabe que a prefeitura está aqui no centro da cidade, bancos, hospitais, clínicas médicas, empresas de comunicação, escolas, faculdades. Então, nas cidades, nos centros comerciais aí, como a gente está vendo aqui, percebam, né? A Pró trouxe uma imagem lá de São José, a gente via uma casa aqui, outra lá. Mas dá uma olhada nessa imagem de Feira de Santana, né? A quantidade de prédios, de casas, tudo muito próximo uma da outra. Então, por quê? Porque tudo se concentra aqui, né? Principalmente no centro da cidade. Quando a gente vai se distanciando, né? Para os bairros, a gente já percebe uma separação. Mas no centro da cidade, a gente não encontra isso, tá? Bom, já o comércio corresponde a quem? Lojas, shopping centers, supermercados, restaurantes, entre outros. A Pró, mais uma vez, vai salientar o quê? Que tudo isso a gente pode encontrar aí, né? Nos distritos, né? Lá, na sede do Distrito de Maria Quitera, em São José, a gente encontra tudo isso, né? As lojas, supermercados, a gente encontra restaurante. Mas a quantidade, a gente sabe que é muito menor do que o que a gente encontra no centro da cidade. Bom, as relações de trabalho, gente, né? O que é essa relação de trabalho? É esse ir e vir aí, né? O comprar, o vender, o contratar, o prestar o serviço. E as relações de trabalho vêm demonstrando profundas mudanças, né? Como, por exemplo, as vendas online. Então, a gente viu aí nesse período de pandemia justamente isso. Como as vendas online ainda conseguiram, né? Movimentar o centro da cidade. Então, lá no início da pandemia, a gente percebia que a cidade, né? Estava passando na TV, aquele vazio. No entanto, as pessoas se adaptaram a fazer uma outra coisa, uma outra relação aí de trabalho. Que era o home office, que era você trabalhar em casa. E esse trabalhar em casa, na verdade, trazia o quê? Olha, você está trabalhando em casa, o comprar, vender ou ensinar. Os próprios professores, né? Se adaptaram a isso. Ao prestar esse serviço educacional aonde? Em casa. Alguns dos responsáveis de vocês aí também precisaram trabalhar de onde? De casa. E aí, a internet ganhou aí, né? Muito mais importância do que o que ela já tinha. Já tinha muita importância, ainda ficou mais importante. E aí, essa relação de trabalho, esse comprar e vender online, né? Que era o virtual, possibilitado por quem? Pela internet. E aí, as pessoas de locais distantes podiam comprar e vender produtos. Então, eu estava em casa, eu conseguia, pegava o meu celular. Ó, as lojas, o comércio estava fechado. Então, eu ia lá, ó, mandava mensagem. Olha, estou precisando de tal produto. E aí, o vendedor dizia, olha, vou encaminhar aqui para a loja. E aí, eu recebia o meu produto em casa. Eu não precisava ver o comércio, eu não precisava me expor. Justamente por conta aí, né? Dessa venda online. Mas, né, o comércio já abriu e ainda assim, né? Tudo isso ficou aí, né? Do período da pandemia. Você ainda consegue, as pessoas começaram a valorizar, né? Essa nova relação de trabalho. E isso independia do fato de você estar na zona rural ou de você estar no centro da cidade. Né? A gente sabe que os empregos que se tem aí na zona rural, nessa questão da agricultura, da pecuária. Então, essas pessoas também, né, se adaptaram a esse novo momento aí que a gente estava, estávamos vivendo, né? Bom, atualmente, algumas pessoas têm profissões que possibilitam realizar seus trabalhos em casa. Que é um sistema conhecido como home office, né? Então, vários professores, vários profissionais aí trabalharam em home office. Então, percebam aí, né, já uma diferença de trabalho. Então, o motorista de trator, a pessoa que opera as máquinas, já é uma característica de onde? Da zona rural. Já na zona urbana, olha o que a gente vê, né? Essa questão do comprar e vender, de ter aí esse trabalho tecnológico. Por quê? Porque isso é uma característica dos grandes centros, né? Vamos seguindo aqui. Bom, a circulação de produtos e serviços entre o campo e a cidade mostra justamente o quê? a relação entre as atividades econômicas desses espaços. Para fazer o ketchup que consumimos, a indústria precisa de tomates que é produzido no campo, né? Então, lembra que a Pro falou, olha, existem sim empregos que são característicos aqui da cidade. Existem empregos que são característicos do campo, que são desenvolvidos no campo, né? E a Pro falou, do motorista do trator, né? Olha, a pessoa que vai consertar aquelas máquinas, do agricultor, né? Do pecuarista. Então, são profissões que são destinadas aí, que são características dessa região. E aí, a Pro também falou, né? De outras profissões que eram características dos centros urbanos. Frentista, de posto de gasolina. É muito mais comum aonde? Nos centros das cidades, né? Nas cidades, na zona urbana. E outras profissões que, inclusive, vocês podem elencar aí para a Plomaria. Mas, né? Se a gente tira a zona rural, né? Deixa só a zona urbana. Será que a zona urbana, ela consegue se desenvolver tranquilamente? Se a gente tira a zona urbana, deixa só a zona rural. Será que o pessoal da zona rural não precisa de nenhum serviço que é prestado aí, né? Na zona urbana? Então, o que a Pro está trazendo para vocês? Que existe uma relação de interação. A zona rural e a zona urbana, elas dependem uma da outra. Uma depende da outra para funcionar. E aí, inclusive, né? A zona urbana que acha que é independente. Ah, não! É só mais importante. Acaba meio que, ah, zona rural, não. A zona urbana depende muito, muito da zona rural. Olha só o que tem aqui no material da gente. Para fazer o ketchup, o que a gente consome lá com a roxinha, com o pastel? A indústria que está lá na zona urbana, ela vai precisar do tomate, que é produzido no campo. Então, não vai me adiantar eu ter uma indústria, eu ter pessoas trabalhando na minha indústria, se eu não tenho a minha matéria-prima. E a minha matéria-prima vai vir de onde? Da zona rural. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para entender isso. Bom, o agricultor, por sua vez, para cultivar os tomates, vai precisar de equipamentos, né? E máquinas que foram fabricadas em indústrias, que geralmente ficam na cidade, né? Então, para fazer o ketchup, é preciso do tomate. Mas para produzir o tomate, é preciso de máquinas, que quem fez? A indústria. Então, é o quê? Olha o que a gente chama de ciclo, um ciclo de dependência. Um precisa do outro, né? Então, olha, para fazer o ketchup, é preciso do tomate. Se produzir o tomate, é preciso de máquinas. Então, um não vai conseguir... Ah, Pró, mas tem a agricultura orgânica, né? Mas até mesmo na agricultura orgânica, você vai precisar, por exemplo, de uma enxada. Não vai? De uma pazinha de ferro. Então, você vai precisar de alguma coisa que foi produzida aonde? Exatamente na indústria. Então, não tem como a gente separar uma da outra, né? A gente sabe aí que a Pró está falando, já tem um tempinho aí, dessa dependência das duas zonas, tanto rural quanto urbana. Uma depende da outra aí, né? Para funcionar direitinho. Bom, de maneira geral, o campo, né? Produz os alimentos e a matéria-prima, né? E as matérias-primas aí, as indústrias transformam o que é produzido no campo. E os produtos seguem para distribuição e comercialização nas cidades. Então, isso aqui resume tudo o que a Pró falou. Olha, o campo produz, né? A indústria, né? Nas grandes cidades. Transforma o que veio aí do campo. E isso que foi transformado volta para a zona urbana e volta também para a zona, o quê? Rural. Porque o que é produzido pelas indústrias é consumido por todos, tá? Vamos lá. A agricultura familiar, né? Que é o que a gente conhece aqui no nosso distrito. Abastece a população, né? Com os alimentos que são consumidos diariamente. Em média, 70% dos alimentos que chegam à mesa da população são produzidos pela agricultura familiar. E é comercializado depois aí, né? Na nossa cidade. Em feira aí, né? Que veio de uma feira, né? Essa comercialização aí que é feita esses produtos da agricultura familiar é muito mais evidente, mas não se preocupe se é assunto para uma outra aula que a gente vai falar aí sobre feira livre, tá? Fica aqui, né? Uma reflexão para vocês que se o campo não planta, a cidade não janta. E se o campo não roça, né? A cidade não almoça. Então, a gente vai mostrar para vocês a importância aí, né? Do campo para tudo aquilo que a gente consome aqui, né? Para quem mora na zona urbana. A nossa aula, infelizmente, está chegando ao final, gente. Bom, e fica aqui para vocês o que? Lavem as mãos, usem álcool em gel por uma questão de higiene, usem máscara sempre que for preciso e sintam-se todos abraçados e beijados por Tom Maria e até a nossa próxima aula.